Olá meninos e meninas, tudo bem? Essa é a terceira parte dos mimos e brindes que eu ganhei na Britifera, espero que vocês gostem. Como eu expliquei nos outros vídeos, eu estou esperando vir o press kit da Fence e vou fazer um vídeo separadamente desse press kit, ok? Bom, eu vou começar mostrando os produtos da Kaedo e da Miskito. Bom meninas, é o óleo de ojon que eles lançaram. Lançaram o BB Queen também para o cabelo, mas eu não recebi a amostra, ok? Na Kaedo, que também faz parte da empresa da Miskito, eles são empresas carioca, eles lançaram o primer capilar e a máscara de alto impacto. Ele reduz 80% das pontas duplas, agindo nas agressões diárias, diretamente nutrindo e doando brilho, deixando os cabelos completamente vacios e revitalizados. Tem também uma linha para cabelos loiros, é o Nano Blonde, que está caído, e o Cine Cicolos, que é óleo de ojon, que eu já tinha recebido na Rebrasil, né? E uma amostrinha do óleo de oblífica, ok? Bom, agora passamos para Colorama. Na Colorama, meninas, tinha um stand assim, tinha aquela máquina, tipo aqueles que a gente coloca moeda para tentar pegar um ursinho, aquela garra assim, muito difícil conseguir pegar, meninas. Aí a gente tinha que pescar um esmalte, ele jogava no recompartimento, aí a gente pegava, e será aberto ao público. E, ó, eu peguei o catálogo da Colorama aqui, tá muito bonito assim o stand, tudo, um catálogo, tem alguns petutoriais de unhas aqui, ó. Pretendo olhar com calma quando eu tiver tempo. E, tcharam, eu consegui pegar o esmalte, meninas. Ele estava, assim, dentro dessa cúpula, é uma cúpula de plástico transparente, e a garrinha vinha assim, pegava, e jogava no recompartimento e a gente pegava. Quem conseguia pegar, porque era difícil pegar, meninas. Esse que eu peguei é o preto gráfico fosco, não tirei ele da cúpula ainda, tô pretendo fazer até um tutorial para vocês que é um esmalte preto fosco, eu não tinha, assim, esmalte escuro fosco. Obrigada, pessoal da Colorama. Não arrisquei, meninas, eu fiz as minhas unhas, esmaltei, né? Mesma moça que me esmaltou minhas unhas na ReBrasil, por coincidência, né? Estava vaga na hora. Esse esmalte, que lindo, meninas, eu ainda não tirei ele, eu queria comprar ele, porque ele estava, assim, vendendo na Ikezaki, porque ele só vai ser lançado mês que vem, em outubro. Mas como a fila estava muito grande, eu estava, assim, na expectativa de ir na P&G, de tirar foto com a Claudia Leite, então não deu tempo, porque foi no último dia. Então, não deu para me enfrentar a fila da Ikezaki, então eu não comprei esse esmalte maravilhoso que eu queria comprar. Para poder utilizar. Ele é o My Precious, é baseado no Senhor dos Anéis. Tem três esmaltes baseados em filmes, Senhor dos Anéis, James Bond, e um outro também, esse aqui é baseado no Senhor dos Anéis, que é o My Precious. É um dourado puxado por cobre. Infelizmente não deu para me comprar, mas eu gostei. Vou comprar assim que sair. E também tinha uma parte também que era a coleção Primavera e Verão 2014, que é o lançamento deles, Brasil por Risquei Fé, que a gente ganhava esse etiquetinho aqui ficando na fila, para poder concorrer a um esmalte da coleção nova. Era um jogo da memória, mas tinha um prazo para terminar. Não consegui terminar, meninos, em ter o jogo da memória. Então eu ganhei esse aqui, que saiu na outra coleção na E-Brasil mesmo, que é o Pantalona de Chita. Como não aceitei o jogo da memória, só ganhava o novo. É baseado em Santo Antônio, Manjá, esse tipo de coisa, em Santos. Em Figa, esse tipo de coisa. Eu vou colocar algumas fotos no blog, vocês vão estar vendo. Também ganhei esse catálogo aqui, que é a Mariana Chimenez, que é a garota propagando da Risquei. Um beijo, meninos, da Risquei. E na Beauty Color, meninas, eu tinha um tratamento maravilhoso. Meninas, nossa, fiquei muito emocionada. Muito obrigada ao Sérgio, que era responsável pelas blogueiras do stand e todas as outras pessoas, organizadoras do evento. Um beijo para vocês, não tenho parada para agradecer para vocês. Um grande beijo. A assessoria de imprensa da cantora concordou em que ele deu a autorização para o stand. Então eu tirei foto com a Cala da Leite, tirei foto com o Maurício de Souza. Porque a Cláudia estava lá para lançar mais alguns esmaltes da coleção dela. Algumas cores da coleção do esmalte de Cláudia Leite. Inclusive, ela que escolheu pessoalmente, meninas, as cores. Eles mandam um catálogo de cores para ela, que escolheu pessoalmente as cores. Ela que foi informações que eu recebi da assessoria, ok? Que ela mesmo que procurou a marca, porque ela procurava um esmalte de durabilidade e secagem rápida. Então ela conseguiu achar isso que ela queria na Beauty Color. Então ela é que procurou a marca para instalação de esmalte com o nome dela. Então eu achei bem interessante isso. Os esmaltes são lindíssimos. Eu pretendo comprar também, meninas. Se eu não me engano, eu estava na venda aí que é Zaki. Mas como a filha estava muito grande, eu como expliquei para vocês. Não deu para me comprar nem o da Risquei, nem o da Claudinha. Mas eu pretendo comprar e o que é Zaki comprar. Eu mostro para vocês assim que eu comprar. Então, eles estavam com o lançamento. Além do esmalte da Claudinha, também é o lançamento da coleção da Turma da Mônica Jovem. Por isso que o cartunista Maurício de Souza, que é o criador da Mônica que estava lá. Tirei uma foto com ele, com a Mônica, que é a filha dele. Para quem não sabe, o desenho da Mônica foi criado em homenagem à filha dele, que é a Mônica. Também eu tenho outra filha que chama Magali. Um beijo para você, Maurício de Souza. Para você, Claudinha. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas muito obrigado pelo carinho. Então, é a Turma da Mônica Jovem, que é a linha do Maurício de Souza, que vai ser lançada. Tem essas cores aqui. São cores baseadas no nome da Turma da Mônica. E tem Moniquinha, Dona da Rua, Cerquinha, Mônica, Magali, Melancia, Carminha, Frufú. Então, são cores baseadas na Turma da Mônica Jovem. Que não é um esmalte para crianças, meninos, é para adolescentes e em diante. Então, nós também adultos poderemos usar. Assim que sair, eu vou estar comprando e mostrando para vocês. Nós recebemos esse press kit aqui, da Beauty Color. Que é da coleção Estrelas do Mar, que também é outro lançamento deles. São cores baseadas no mar, meninas. Então, tem diversas cores. Nós ganhamos essas três cores aqui. Estão testando, fazendo resenha para vocês, tutoriais. Essa cor linda aqui, lançamento Estrelas do Mar. Secagem rápida, longa duração, estado perfeito. Conchinhas, que é esse rosinha lindo aqui. O kit vem esses três esmalte, meninas. Veio correnteza, que é esse vermelho aqui maravilhoso. E veio esse maravilhoso aqui, o enseada, que é um cintilante e um azul maravilhoso. Olha que lindo, meninas. É baseado na brisa do mar, nas cores do mar, esse tipo de coisa que eles fizeram nessa coleção. E também ganhamos um CD com os lançamentos de 2013 e 2014. Que eu vou assistir com todo carinho. Depois eu vou contar para vocês o que eu achei. Desse review, ok? Um beijo, pessoal da Beauty Color. Adoro vocês. E amo esses produtos, ok? Bom. Tem também a linha da Copa, que eu esqueci de mostrar para vocês, da Beauty Color. Que vai ser lançado, quatro cores baseadas na Copa do Mundo. E já estamos pensando, né? No ano que vem, na Copa aqui no Brasil. E também vão ter outras duas cores novas, que eles farão que vão lançar também. Da Copa. Passamos para o próximo. A próxima é a Sala Online, no qual foi muito bem tratada também, meninas. Um beijo, pessoal da Sala Online. Ó, nós ganhamos esse press kit que é maravilhoso. Aí nesse kit veio esse catálogo, Sala Online Profissional. Esse aí, na verdade, é um review, né? É um catálogo e tem um CD também. Ó, os lançamentos. Também vou estar assistindo. Não tive tempo de ver os CDs, meninas. Os reviews, mas eu vou ver com atenção. Ó. Cola Tortal, que é a linha deles. Escova Marroquina. São vários folders aqui. Polo Jotal. Guanidina. Pra quem faz relaxamento. Tipo de coisa. Guanidina. Sala Online Pro Transformação. Ó, que lindos os cabelos, meninas. Guanidina. Com essas escovas, sei lá, perfeitas. Eles lançaram máquinas de corte. Também chapinho, secador. Muito legal. Ó, vemos esse espelhinho aqui, ó. Não. É uma escova. Se não me engano, é uma escova. Até eu abri. Agora que eu não abri. Tá? É uma escovinha, meninas, com espelhinho. Ó. Ó. Que legal. É uma escovinha com espelhinho. Bem prática. Boa pra viagem, né? A gente aperta assim, ó. Ela retrai, né? Ó. A gente aperta assim, ela retrai. Depois a gente aperta aqui, ela sai pra fora. Bem legal. É um kit de sala online de escova progresso de efeito liso. Absoluto selagem. Efeito redutor de volume. Cabela mais lisa, reduz o volume. Sistema térmico, redutor de volume. Minimina o frizz intenso. Cisteína. Óleo de argã. Óleo de semente de mangue e monói. Pra todos os tipos de cabelo. Selagem, redutor, térmica, redutor e blindagem. Pretendo utilizar, meninas. Vou mostrar pra vocês o que eu achei. Essa escova progressiva. Ótima. A moça explicou que a gente, se não quiser muito liso, é só não pranchar após utilizar. Ok? Ela funciona como um redutor de volume. Ganhamos também um óleo de argã. Nutritium, argã oil. Todos os tipos de cabelo. 60ml. Um óleo de argã. E tem óleo de argã, mas nunca é demais óleo de argã. Eu gosto muito. Meus cabelos agradecem. Ó, óleo de argã oil. 100ml. Sala online. Também veio coloração light color. Coloração suave, sem amônia. A cor é 7.1, óleo e fascinante. Exatamente as cores das minhas raízes. Está também de cor e brilho. Então, essa coloração. Aqui, essa coloração tem damasco e extrato de algodão. Muito boa. Beijo, beijo pessoal da sala online. Bom, em outro estante também. Eu recebi, é o Brasilian Bloat. Eu recebi esse pico aqui de bicos de pato. 4 bicos de pato. E também ganhei essa capa. É uma Brasilian Bloat. Ó. É uma capa pra procedimento químico. Uma capa normal, preta. Pra gente usar coloração, fazer progressismo. E depois, eu gostei porque eu só tinha uma capa só que eu utilizava no curso de cabineiro. Muito obrigada. Vocês também. E... Deixa eu... Ah! Vou falar desse stand aqui. Que eu gostei que ele tem mega hair. É uma mega hair da Jussalimene. Lácteos, vezes naturais. Diz que é cabelos, assim, importados do Oriente, esse tipo de coisa. Eu achei bem legal, meninas. Ó. Lindo esse vestido da Jussalimene. Então, eu peguei esse catálogo. Peguei uma sacola. Mas era só isso. Minha que estava dando contato da moça aqui, a Cidinha, que aplica, ela aplica, né? Colistone da Fine, meninas. Que eu tenho muito carinho porque eu vejo meus... Esse bebê zá. Beijo, Fine. Então, eu conheci a Cacau dessa vez, que é uma das BBBs 10, que ela foi namorada dele, a Ezra, etc. Eles lançaram uma linha com extrato de cacau. Assim, ela é a garota propaganda, né? Aqui é o catálogo da linha de extrato de cacau. Pretendo comprar e experimentar quando eu puder. Isso aqui é o catálogo oficial dos produtos da Fine, que a Portier também faz parte. Isso aqui é a Andressa Suíta. Eu não a vi porque no primeiro dia, assim, eu não tive tempo de ir lá, no estante, que ela estava lá no primeiro dia. E... Aqui é a Cacau. Linda, lindíssima. Meninos, muito educada. E eu como sou uma BBB maníaco, adorei ter conhecido mais dois ex-BBs, que é a Cacau e a Flavinha, do BBB 7. O Yuri, eu revi ele. Um beijo, querido. Eu gosto muito do Yuri também, mas eu já tinha visto ele na Ré Brasil. Mas eu vi ele novamente, né? E o pessoal do stand da Fine, eles são muito legais. Meninas, eles abrem a sessão assim, a gente ficar numa fila até um certo tempo enquanto o artista está lá. A pessoa pode tirar foto, até pegar autógrafo. Eles são muito atenciosos. Muito obrigada por esse carinho. Fine, continue assim. Bem receptivo com a gente. Ok? No stand, eu ganhei essa camiseta aqui, meninas, da Cacau. Uma foto da Cacau. Aqui, ó, está escrito Cacau aqui na manga. Deixa eu ver se dá como mostrar para o Cacau. E aqui atrás, Fine Profissional. Mas para tirar fotos com a Cacau, a gente tinha que vestir a camiseta, eu vestir com todo prazer. Ok? A gente recebia a camiseta na porta do stand e ia lá e tirava foto. Com o Yuri não foi necessário assim, eu estar colocando a camiseta. Mas eu peguei uma camiseta, o Yuri chegou lá com a Flavinha. Isso foi na segunda-feira, a Cacau chegou mais cedo, em torno de uma e meia, mais ou menos da tarde, e o Yuri às quatro. Chegou com a Flavinha, que era o BBB, sete. A Flavinha, que casou com o Fernando, ela é muito atenciosa. Meninas, um beijo, Flavinha. Aí eu peguei essa camiseta aqui da Portier, que eu já tinha uma que eu ganhei novo na Rebrasil, mas eu peguei pra pedir pra ela autografar. Ela autografou aqui pra mim, bem carinhosamente. Tá aqui. Andréia, um big beijo, Flavinha BBB. Ó que carinho que ela teve comigo. Flavinha BBB. Não vou usar essa camiseta, meninas, vou guardar de lembrança, que é uma BBB, essa BBB manica que agradece. Um grande beijo mais uma vez. Fiquei tão contente de conhecer mais dois ex-BBBs, meninas, me realizei, adorei, ok? Bom. Quase acabando, meninas. Então, na Charisse profissional, eu recebi essa sacola aqui. Charisse, que é produto para cabelos. É... Efeito gradativo mais marrom chocolate. É coisa na linha, base da linha de chocolate, biofóssil resistente, aborante de cisteína, cabelos masculinos. É... Ojom, óleo de ojom e monóide para cabelos saudáveis e brilhantes. Você aqui veio na sacola. Aí eu recebi sete amostras, não vou mostrar todas, sete amostras desse aqui, Afrocare, Nutri Shampoo. Máscara, shampoo nutritivo. Veio sete amostras dessas máscara aqui, shampoo nutritivo. Da linha do Charisse profissional, Afrocare. Veio sete, meninas, amostra dessa. Ganhei três amostras dessa aqui, ó. Alphaline, remunerador. Isso aqui. Ganhei também um olhinho aqui. Ele é uma queratina rare, não te recupera, serente para escovas, não liou sem álcool, Charisse Profissional queratina rare. Uma queratina líquida, coisa assim. Eu tenho que testar e mostrar para vocês, ok? beijo pessoal da Charisse Profissional. Na Marchette, meninas, tinha vários lançamentos. Eu peguei aqui o catálogo deles, lançamento de navera, verão, da Marchette, que é a mesma empresa também da Toque de Natureza. Mudaram as embalagens, fizeram umas embalagens assim, bonitas, assim, bem parecidas que as embalagens da MAC. Delinador em gel, pigmento, delinador em gel, pigmento, as paletas também bem bonitas e o lançamento deles, um dos tops lançamentos é a caneta delineadora, que dá para fazer um traço bem fino e firme. Eu amei, meninas, eu experimentei lá no estande, né, eu fiz um swatch e ficou, isso foi no primeiro dia, eu fiquei até o último dia com o desenho do swatch aqui do delineador na minha mão, acredita? Ele é a prova d'água, é maravilhoso. Três dias e não tinha saído tudo completamente ainda. Então, veio aqui, ó, expressão de burguesa, caneta delineadora para horas, black, toque de natureza, aplicou, secou, fixou, traço fino, ele é a prova d'água, ó, gostei muito desse delineador, muito, muito mesmo, porque ele fixa muito bem, tem a ponta bem fininha, dá para fazer o delineado bem fininho, e para você que assim, que não tem prática com delineado, com certeza, com essa caneta delineadora, você vai conseguir fazer esse delineado fino, grosso, com toda a precisão, ok? Obrigada, pessoal da Machete, como sempre, muito atenciosos, muito obrigada, agora, Nieli, Nieli, meninas, também pessoal da Nieli, muito atencioso, eu ganhei, impress kit para blogueiras, veio, esse shampoo de queratina, óleo de argã do Marrox, condicionador, 200 ml, veio esse kit, esse kit da Clean Hair aqui, shampoo e condicionador, que é o lançamento deles, é para controle de fios rebeldes, esse sensitive care, proteção suave e cuidado, é um desodorante de 48 horas, é aerosol, muito bom, que é o lançamento, veio esse pós-química aqui, é um creme de pentear, filtro UV, 130 gramas, o shampoo, esqueci de falar, 250 ml o shampoo, e 250 ml o condicionador, aí veio, esse sachê aqui, shampoo e condicionador da Clean Hair, e também veio, um pente também, escrito Nieli, na cor, grafite, ok? E meninas, eu vou ter que fazer um quarto vídeo, porque já está acabando aqui, quase a duração do vídeo, então é isso meninas, esperem pelo quarto vídeo, que eu vou mostrar alguns produtos, que eu vi na P&G, e a última parte, e as considerações finais, então é isso, um grande beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.